Seguinte, família, vamos fazer o teste aqui do Super Nintendo instalado aí internamente nessa TV, né? Vocês já viram essa TV, né? Tem o Mortal Kombat, tem a moção de detalhes, ó, é tudo de Mortal Kombat. Tá bom? Aí em cima tá o cartucho do Mortal Kombat. Então nós vamos fazer o teste. Primeiro teste de hoje. Vamos lá. Vamos ligar aqui o Super Nintendo. Tá aí, ó, de primeirinha. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar aí. Essa música é marcante, né? Quem gosta de luta, essa aqui Street Fight realmente é sustentável. O controlezinho aqui, ó, ainda vou personalizar ele. Vou botar ele tipo preto, pelo menos chama a cor da TV. Tá bom? Agora aí eu já não jogo muito. E com uma mão só, vocês já viram, né? Certo? Start funciona perfeitamente, cara. Isso pra mim foi uma super aquisição. Amém, cara. Gosto muito dessa televisãozinha com esse Super Nintendo. E todos os sets serão feitos aqui nessa televisão, né? Tem a ver, tem tudo direitinho. Então vocês já viram, né? É isso aí. A mão só não dá não, galera. É só apanhar, é só apanhar. Ih, rapaz, foi simbara. Bom, a televisão vocês já viram aí, ó. Funciona perfeitamente, né? Mais uma vez eu vou te mostrar aqui o ledzinho, ó. Né? Esse led dá um charme especial à TV, né, gente? A vida. Aí. Aí, ó. Ficando sozinho. Tá bom? Então vamos pro próximo teste. Vamos embora, família. É o seguinte, galera. Agora nós vamos fazer o teste. Nesse Play 2 aqui é outro xodói da minha coleção. Branco, né? White. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Vamos ligar. E o que que dá. Tá aqui um CDzinho. DVDzinho, né? Original, tá? Wind level. Aí peguei na caçada. R$25,00. R$30,00. Alguma coisa assim. Na praça 15. Depois nós vamos fazer um teste com esse aqui, ó. uma cópia paralelozinha pra ver qual é. Sniper. Então tá aí, ó. De primeira. Aqui ó. Quatro limbo então. Brancão. 100%. Né? Vamos lá. Inglês. Inglês, né? Vamos que vamos. Inglês. Né? Uma coisa aqui. Memoricário. Parali. Parará. Tá aí conhecendo o memoricário. Também tá aí no tampão. Vamos lá. Tá aí ó. Só pra mostrar pra vocês. essa maravilha para mim é um dos consoles mais lindos o ps2 esses retros sem dúvida alguma ps2 topzera e esse jogo é futebol né gente mas esse aqui é topzera é o meu melhor de todos né e o fifa mais novo mas o ingleve é o ingleve né gente os fifa é mais novos em 2020 e tal mas é topzera olha muito top na direitinho né galera o que vocês acham eu vou botar aqui aqui vamos ver então time aí ó homenagem homenagem vamos fazer uma homenagem já pois pois a terra tá certo? não é contra quem? contra quem gente? deixa eu ver aqui na Alemanha tá só para exibição olha a brincadeirinha aqui como é que é o ingleve show né gente? eu vou te dizer uma coisa esses gráficos a imagem foi quem? 90? sei exatamente 89 entre 89 e 91 era algo assim ó de outro mundo né da mesma forma que o play 5 é hoje né esse play 2 é os gráficos eram absurdos na época lógico né não chega nem perto o atual play 5 parece aí ó realidade né jogador tão lá mesmo é muito show é uma torcida vou deixar ele sozinho aí tá a demonstração né a demonstração né olha lá gente olha que topzera olha que topzera tá isso galera agora nós vamos colocar aqui ó agora nós vamos colocar aqui ó um esse outro aí né que é a cópia tá aí ó tá aí ó o nosso Sniper Sniper Elite vamos ver se vai funcionar direitinho vocês viram que o desbloqueio desse aí é thunder né não é matrix não né é raro encontrar um desbloqueio desse sabe que funciona direitinho tá aí ó a leitura dele é uma cópia o que vocês acham também não é mau não né sinceramente esse meu é thunder eu só vi em um a minha longa experiência aí experiência em termos né de vamos dizer assim experiência nas caçadas na coleção né pelo tempo né pelo tempo que eu tenho esse aqui já estou colecionando há dois anos e pouco três né e em 91 até 2000 2001 também tinha uma tremenda uma coleção então de certa forma eu já vi muitos games aí diferentes aí e tal né clone então impressionante é clone japonês caramba muita coisa não acho que agora vai será bora bora foi né então vamos lá deixar aí pra vocês verem um pouco desse jogo pra quem não conhece não é mau não sabia o jogo nem é bom tem vou deixar um pouquinho pra ver sei lá de repente tem direito aos horários né mas o 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